Bom dia pessoal, aqui é o Ademir Homers, numa vida muito difícil, hoje o dia está muito cansativo, como vocês podem perceber, eu estou aqui com a minha camisa, que não é oficial, mas é do Grêmio, gostaria de avisar a vocês que eu vou fazer esse vídeo tocando teclado, hoje eu estou com um tempo para fazer aquele som, que eu estou desistindo de tocar guitarra agora, não vou mais tocar guitarra, vou tocar seu teclado, também essa camisa é o último dia que eu vou usar, decidi hoje mesmo também, torcer para o Internacional, Grey Colorado, fazer aquele som de piano e teclado agora, porque guitarra não era mais, cansei de tocar guitarra e violão, então agora eu pretendo ser pianista, tecladista, vou começar a estudar agora, larguei de mão o Grêmio, que não dá títulos há muito tempo, vou torcer para o Internacional, e também eu gostaria de avisar a agulhizada do The Chords, que infelizmente, como eu vou sair da escola, a gente não vai poder continuar com o grupo esse ano de 2016, uma pena, com a tristeza que eu falo isso, um abração para todo mundo, e assistam o meu vídeo tocando teclado, beleza? Obrigado, até logo mais! Obrigado, até logo mais! Obrigado, até logo mais! Obrigado, até logo mais! Amém. 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 Pessoal, era mentira, tá? Hoje é 1º de abril Hoje é dia de contar mentira Então eu vou continuar tocando violão e guitarra com certeza E não deixa de ser gremista nunca na minha vida E também o Decordes por mim continua eternamente se eu pudesse Uma pena que eu não posso, então vai continuar por todo o tempo que for possível Agora sim, agora é verdade, tá? Um abração pra todo mundo Espero que curta esse vídeo Hoje é dia 1º de abril Que ainda é mentira Mas isso é verdade, tá? Agora é só pra tudo Tanto mais Oi meus pessoal querido Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de dar um like E favoritar e inscrever-se no canal E compartilhar com seus amigos a cura também Estará sendo todo muito E é o maior incentivo para que eu faça outros vídeos como esse Deixa o vídeo e sugestões aqui embaixo E inscreva-se no canal Missed for all Always Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL